Música Já deu, né? Não, não sou corintiana Sou uma religiosa Sou irmã Selma Pra quem não me conhece Eu trabalho com crianças excepcionais Não que elas sejam, mas eu gosto de tratá-las assim Música Eu na verdade gostaria de estar aqui cantando Mas a Grace, que é a superiora aqui dentro Me orientou no sentido de que já existem muitos padres Muitas freiras lançando CDs Apresentando programas de TV Mas que freiras humoristas tem poucas Por isso eu estou Me lançando como uma freira humorista Porque segundo a Grace, isso aqui é um show de humor Show de humor Enfim, Deus sabe o que faz, não é? Eu não quero o dinheiro de vocês Eu quero apenas manter o meu emprego aqui Porque é com esse dinheiro que eu vou construir um orfanato Música Eu quero muito ter um orfanato Porque eu acho que cuidar de criança é uma coisa que relaxa a gente E pra eu manter o meu emprego aqui A coisa vai funcionar da seguinte forma Eu conto a piada E vocês riem depois Eu ensaiei essa piada no convento As irmãs que riram Tudo bem? As que não riram Eu rezo por elas E acontece Irmã Agnes está tetraplégica Irmã Cintia Os cabelos dela despencaram no dia seguinte Ela andava pelo convento Gritando Meu Deus, meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, aqueles gritos eram de cortar o coração Eu fui lá, rezei Ela ficou muda Ela andava pelo convento Irmã Berta engoliu um terço Tá tossindo bolinha até hoje Pai nosso dói mais porque a bolinha é maior Apaga pra mim, filhinho Muito bem Vocês já viram como é que a coisa funciona Não é? Eu estou aqui com o meu caderninho E a minha caneta Eu vou contar uma piada Quem não ri Eu anoto o nome e rezo em casa Combinados? Eu comprei esse livrinho numa banca de jornal Porque eu sou uma religiosa Não tenho repertório Mas pra mim tanto faz a piada Não precisam ficar nervosos Pros que não conseguem acompanhar uma piada Eu faço assim quando eu tiver terminado a piada Ok? Contarei uma piada de loira Só quando eu acabar, por favor A loira sem compreender muito bem Volta ao consultório e diz Doutor Eu não entendi muito bem É Libra ou Sagitário? E ele É câncer Seu nome? Como é? Maíra Maíra O seu também Não vai falar? Eu sei desenhar? Pensando bem, eu vou rezar por todos vocês Boa noite Eu sou um abraço Eu sou um abraço Eu sou um abraço Eu sou um abraço